Resolvemos ir agora à noite, depois da aula, para Ouro Preto de carona. E depois de Ouro Preto, a gente vira à noite em Ouro Preto e amanhã cedo a gente vai para Raul Soares. E aí essa daqui é a Letícia, que vai na estrada comigo. Essa é a primeira carona que a gente pegou hoje, porque eu já consegui uma carona para sair da PUC e correr até em casa. Agora dá seu depoimento antes de você ser sequestrado, estuprado, assassinado. Imagina, eu nunca fiz isso, esse doido, porque ele é doido, eu tinha medo dele quando eu era criancinha. Isso é verdade. Isso é verdade. Porque a pessoa acha que eu estou zoando, mas é verdade. Aí agora a gente vai lá para a saída de... vamos para o Del Rey, Del Rey e a gente pega o busão até a saída de BH. E da saída de BH a gente tenta carona para Ouro Preto. Tenta não, a gente pega porque vai dar certo, né Letícia? Pelo amor de Deus, não estou afim de dormir, né Letícia? Dá ideia. 9h40. A gente pegou o busão e desceu aqui no anel rodoviário. E a gente conseguiu ali no boteco umas folhas de caderno para poder fazer placa. Porque eu trouxe o pincel e esqueci o papel. Quer falar alguma coisa? Estou perdida nas redes de outono, mas a gente chega. Já está Letícia aí pedindo carona. Não é desespero, hein? Vamos ver se a gente consegue a carona. 20 minutos depois, parou um cara e falou para a gente que a gente estava pegando carona no sentido errado. Enfim, o cara falou que ali na frente é ponto de prostituição. Então tem que parar de filmar, só queria falar isso que a gente errou o ponto. Estou perdida. 20 minutos e pediram carona no lugar errado. É, meu braço está até doendo, cansou, porque é real. É a minha carona, está chovendo para cabelo. A chapinha já era. E essas casas aqui com cara de favela. Só cara, né? Ai, Jesus. Mas é carnaval, tudo bem, né? Vamos curtir a BR. Bom, são 10h30 e a coisa está perdendo a graça já. Porque a gente... Olhei no mapa aqui e o cobrador parou a gente no... Falou para a gente descer no lugar errado. O lugar que a gente deveria ter descido está quilômetros para frente. E a gente vai ter que ir andando até ver se acha o alcançamento. O muito puto que o trocador que fez a gente descer é o lugar errado. Não deveria ter confiado, devia ter olhado no mapa. Se eu tinha o mapa na mão. O GPS. Letícia colocou o chapéu na cabeça para tapar da chuva, porque ela está de chapinha. Vamos andar até achar o acostamento. Aqui são as três juntas, ó. 262, 381, 040, tudo junto. Bom, crianças, não façam esse caso. Já são 11h15 da noite. E agora sim a gente veio para o ponto certo de pegar carona. Na saída do Belo Horizonte. Esse aqui é o ponto onde vocês já viram milhares de vídeos meus pedir carona. E a gente já está há umas duas horas. Daí lá do ponto onde a gente estava tivemos que pegar um taxi para a gente conseguir chegar aqui. Porque eu não passava o ônibus. E ninguém parava. Aí agora a gente chegou aqui. Queremos carnaval de olho preto. Gritando. O caminhão parou. Mas calma que eu estava só filmando. Nem estava pedindo carona. Caminhão de carga química. Caminhão de carga química. Ouro preto. Estou filmando. Dá um oi aí. Dá caralho até o trevo. Enfim. Conseguimos. Passa aí. Passa aí. Está foda a Letícia dando stop no vídeo. Então são 11h não sei quantos da noite. A gente conseguiu. 11h13 da noite. A gente conseguiu a carona agora para o Ouro Preto. Agora a gente ficou no ponto certo para pegar a carona. E não demorou nem cinco minutos. Está zoando. 11h40 e a gente chegou no trevo de Alphaville. Não é aqui ainda. Estou acreditando. E o recalcado filho da puta do caminhoneiro foi capaz de falar comigo que eu sou uma capa e que se eu não tivesse... E se eu não tivesse como mulher junto comigo ninguém pararia para dar carona. Eu estaria lá até agora. Mandar ele tomar no cu dele. Ah, fala sério. Vê se eu dependo de racha para alguma coisa. Onde que é essa porcaria? Você vai me deixar perdido de novo? Lá em cima. Aqui está 17 graus. Lá atrás a placa estava apontando 77 quilômetros para o Ouro Preto. Aqui é muito menos. E aqui é o Alphaville. Não corre isso de a gente ser roubado. Eu acho. Tá bom. Passa alguém de carro e ainda sequestra. 1h40 da madrinhada e a gente chegou de carona ao Ouro Preto. Mas é muito bom. O cara ia deixar a gente lá na saída do Ouro Preto. Só que lá estava chove neblina e chovendo. Aí ele resolveu trazer a gente até o centro. 1h40 da manhã e a gente tava depois. Onde que é que ele já está? 1h40 da madrinhada 1h40 da madrinhada 1h40 da madrinhada Então chegamos ao nosso destino de hoje, quando só sair outro destino, de novo estrada.